Os amiguinhos, tudo queria pegar a mãe dele. Os amigos já sabiam quem era você? Já te achavam bonitona? Eu levava na escola. E eles viviam em casa. Viviam uma galera. Óbvio, né? Olha, a Len, nem vou te contar por que eles estavam lá. Nossa, viviam uma galera. Eu era obrigado a aceitar tudo, aquelas molecada lá. Tudo. Mano, maconha. Era desse jeito? Eu ficava louca, eu ficava louca. Você nunca pegou, sei lá, aquele momento que você... Ah, tá lá em casa, a molecada foi ficando até tarde, você foi tomar um banho. Aí, de repente, molecada na janela. Não, uma vez um acordou do meu lado. Eu tava dormindo e tava tão cheio de gente. E aí o Thiago falou, meu, deita aí no canto com a minha mãe, não dá nada. Ele não falou. Falou, falou isso. Esse moleque é muito desapegado. Falou, falou. Ô, seu filho. A hora que eu acordei, eu falei, oi. Aí o Bruno falou, não, Thiago, que mandou eu vir aqui, não sei o quê. Eu falei, então vai mais pra lá. Mas quantos anos tinha moleque, assim, mais ou menos? Ah, eu acho que uns 16, 16, 16. Meu Deus, o meu irmão, a piroca duraça. Duraça. Você tava dormindo do quê? De pijaminha, assim? Eu sempre durmo de baby doll. Ah, caralho. Esse moleque roçou a piroca, né? Não roçou. Não roçou, sim. Não roçou. Você não viu? É porque o moleque, óbvio que ele ficou em danger. De 16 anos. Não roçou. Eu sou no colchão ali, a galera que eu sou assim, cara. Calma, calma. No colchãozinho a gente fica. Vamos lá, você acorda do nada, sei lá, uma da manhã. Aí você fala, tipo, o que é que eu tô em cima? Olha, caralho. Os moleque ficam com medo, Didi. É, fica mesmo. Dá medo, na hora dá medo. Pode dar medo, mas conchinha não tem problema. Não, mas não dormiu de conchinha, não. Mas você não viu. Eu falei assim, viu? É porque ele tinha coragem de roubar lanche na casa do amiguinho que ele dormia? Ele acha que todo mundo tem isso, Didi. De roubar lanche é uma coisa. É óbvio. A mãe do mulher é óbvio. Exatamente isso que eu tô te falando, é óbvio. Desculpa, tá? Desculpa por ele. Mas eu adorei essa história. O Zé Faradão tá foda hoje. Eu adorei essa história, cara. Essa história é muito boa. Mas algum amigo já chegou, tipo assim, a chegar em você? Algum amigo do seu filho, assim? Não, não. Xavecar. Eles me adoram. Tanto que quando eu coloquei silicone, eu falei assim, gente, eu tava toda analisada, assim, aí o amigo dele, aí eu falei assim, nossa, nossa, que legal. Eu falei, quer ver? O Thiago falou, ai, mãe. Eu falei, ah, eu só vou mostrar pra um menino. Mostrei pra ele, assim. Pra quem? Se mostrou o peito pros amigos da escola do teu filho. Tão falando. Aí, aí ele olhou assim, falou assim pra mim, muito bonito. É o Thales, foi isso. Muito bonito. Por que que eu não estudei com o seu filho, Thales? Por que que eu não estudei? E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal.